A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, como tá comigo? Quanto já me emocionei ao ouvir a sua voz Quanto já chorei ao ler o que escreveu a nós Pregou com tua vida e fez a igreja sim crescer O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações O teu amor embriagou o mundo E fez a tantos jovens mergulharem mais fundo És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calar a sua voz Em troca revelou o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo Peregrino do amor Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Tá só começando o Conta Comigo Numa madrugada Onde eu sei que tem alguém Que tá com o coração apertado Sofrido Eu sei que tem gente que tá precisando tanto de parar um pouquinho na agitação do dia a dia Pra cuidar um pouco mais de si Nesse mês A gente celebrou São João Paulo II Um homem que foi um verdadeiro pastor pra humanidade, né? Rompeu barreiras Nos ensinou o verdadeiro significado do amor de Deus E como Papa Por mais de 25 anos Ele levou esperança Paz Misericórdia A todos os cantos do mundo São João Paulo II Não se limitava a grandes catedrais Ele estava com o povo Tocava os corações Sempre lembrava que cada um de nós tem Um valor inestimável diante de Deus Talvez Um dos momentos mais marcantes da sua vida Tenha sido O ano de 1981 O atentado Eu acho que você se lembra bem Ele na Praça São Pedro E alguém Saca um revólver E atira contra ele Claro que o mundo naquele momento Parou Estasiado E mesmo gravemente ferido Sobreviveu E perdoou publicamente O homem que tentou Matá-lo Um exemplo de fé Um exemplo de misericórdia João Paulo II Nos mostrou que Com Deus O perdão é possível E esse perdão Cura Cura a alma Tanto assim que Após a sua morte Dois milagres foram atribuídos A sua intercessão O primeiro deles Foi a cura Inexplicável De uma religiosa Francesa Que sofria De Parkinson E essa cura Foi decisiva Para sua beatificação Depois uma mulher Na Costa Rica Foi milagrosamente curada De um aneurisma cerebral Tido pelos médicos Como incurável O que abriu o caminho Para a canonização Em 2014 Esses Sinais que vão acontecendo Vão norteando Direcionando a igreja A igreja aberta A beatificar Canonizar Mas espera sinais E sinais visíveis Eu queria hoje Recorrer A São João Paulo II Nós temos nos céus Alguém que viveu As nossas dores Aqui na terra E a gente teve a oportunidade A maior parte de nós De conviver Nesse mundo Tendo São João Paulo II Com a gente Que ele nos inspire A viver a fé A coragem O amor A palavra de Deus E de forma especial Que ele venha em socorro Da nossa gente Do nosso Brasil Senhor Pela intercessão De São João Paulo II Eu peço Que os nossos corações Sejam tocados Restaurados Coloca-nos em pé Nos momentos mais difíceis E nas noites mais duras Que o amor Venha aos nossos corações As nossas famílias Reconciliando tudo Eu creio Eu confio Eu espero São João Paulo II Rogai por nós Por todos nós Amém Minhas misérias Perdidas no esplendor De Tua misericórdia Medulho Medulho João Paulo II João Paulo II João Paulo II Foi o Papa Que teve um dos maiores Pontificados Da história da igreja Foram 25 anos Dedicados a servir a Deus Podemos aprender Muito com a sua espiritualidade Que o tornou Um dos papas Mais extraordinários De todos os tempos Batizado com o nome De Carol Voitila Sua vida Traz muitas curiosidades Que vamos conhecer agora Foi ator Antes de ser ordenado padre João Paulo II Demonstrou sua paixão Pelo teatro Certa vez Um ator Desistiu da apresentação Em cima da hora E ele se ofereceu Para substituí-lo Pois já havia decorado Todas as falas Praticava esportes E em sua maioria Radicais Praticou montanhismo Remo E até esqui Que era o seu esporte Favorito E o levou à prática Até os 73 anos de idade Falava muitos idiomas Além do polonês E italiano João Paulo II Falava outras nove línguas E chegou a fazer Pronunciamentos Em quase 90 Foi o líder Que mais viajou Visitou cerca De 130 países E mais de mil cidades Foi a pessoa Mais vista Da história Da história Da humanidade A estimativa É de que pelo menos 500 milhões De pessoas Tenham visto O pontífice De pertinho João Paulo II Um homem de fé Que viveu Uma vida De santidade E saiu pelo mundo Em busca da paz Entre as nações São João Paulo II Rogai por nós Deus está aqui Nesse momento Tua presença É real em meu viver Entregue Sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Ele é autor Ele é autor Da fé Do princípio Ao fim Em todos Seus Tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja Qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Depois Da dor Vem alegria Deus é amor E não te deixará E não te deixará Sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento É Ele o autor Da fé Do princípio Ao fim Em todos Seus Tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Então na verdade Quando eu amamentei o Enzo Eu percebi que ele ficou vermelho Toda vez que ele amava Eu via que ele ficava vermelho Mas até então Como ele era muito novinho Ele não forçava Aí isso Eu vendo essa questão Até dois meses Com dois meses Aí começou A pele dele Extremamente ressecada Um bebê com a pele Extremamente ressecada Aí começou a empolar a pele Total Só não tinha na cabeça Eu fui observando Aí eu conversei com o médico Eu sempre estou orando Pedindo a Deus orientação Que coloca um anjo Na minha vida E conheci um médico Que falou assim Mãe, acho que você tem dermatite Eu falei O que é isso? Aí ele falou assim É efeito rebote Quando passava corticoide E voltava Pior do que Quando ele tinha começado Aí ele falou assim É bom você passar no alergista Já estava com quatro meses Quando ele fez o exame mesmo Aí detectou Que eu tinha alergia de ovo Alergia de Pó De De cachorro Né? E E só mais uma alergia Que não foi detectada Que quando eu deitava ele na cama Parece que tinha bicho na cama E essas alergias Eu só atacava à noite Né? Aí eu falei Cara, mas o que que acontece? Aí eu conversei com a médica Ela falou assim Mãe Ele tem alergia a ácaro também Os médicos falavam As pessoas falavam a ideia Você vai ter que Conviver com isso Eu falei Não, eu não vou conviver Porque eu sei que Deus vai curar ele Eu sei gente Que tem muitas pessoas Que tem alergia Mas É E assim Eu acredito que eu vivi o processo Às vezes as pessoas Não querem viver esse processo Né? Pra mim foi importante Pra mim como pessoa E ele não reclamava Ele quando tava muito atacado Ele chorava mesmo Porque era uma criança Não sabia, né? Mas assim Eu agradecia Porque ele era uma criança Muito alegre Aí eu comecei a observar E quando ele inteirou É Onze meses Exatamente onze meses O meu marido falou assim Ai filha Aí eu falei assim Nego Vou voltar a comer as coisas Né? Vou tirar o anjo do peito Vou voltar a comer as coisas Porque Eu tô Sentindo fraqueza, né? Aí o meu marido Comprou a cartela de ovo Que até então Desde quando ele tinha quatro meses A gente não comprava mais ovo em casa, né? Não comia nada do tipo Aí o meu marido cozinhou Dois ovos, né? Aí alguém chamou no portão Ele foi Deixou em cima da mesa Descascado Aí o menino pegou E colocou na boca Aí imagina aquele susto, sabe? O coração Eu vi ele comendo Com tanto gosto Aí falou Nego Sabe de uma? Aí eu falo Tanto com ele Vai ser curado Mas eu creio Eu creio que hoje Ele tá curado E a gente não Será, fia? Eu falei Tá, nego Sabe aquela sensação de paz Que me deu logo em seguida? Aí pronto O menino comeu Não sentiu nada Aí o meu marido Ficava vigiando Falei, o nego Não vou vigiar Porque eu sei que ele tá curado E eu ficava a noite Então eu acompanhava E foi bem na época Que eu acompanhava o auxílio Deixa eu Vou assistir, né? Vou assistir pra me ver E sabe aquela sensação Que eu tava interagindo com ele? Que chegava uma hora Que eu falava assim Meu Deus Será que É sério A sensação É que eu tava interagindo Mesmo com a pessoa Do outro lado, né? Eu sentia essa Essa interação Da parte de Deus Meu Deus Eu acho que Deus Mandou isso pra mim, né? Não sei se eu tava Tão passando por aquilo Eu precisava E eu Assistindo E acompanhei até o final Acredito que fala Pra muitas pessoas, né? Não só pra mim Conta comigo Eu sou o seu amigo Não importa onde estiver Não importa o que vier Meu amor sempre estará contigo Conta comigo Andréia Eu sou o seu amigo Eu sou o seu amigo Eu vou sentindo no coração Certezas absolutas Científicas Mas a fé Mas a fé É aquela luz Eu sou o seu amigo Contigo Contigo Eu vou dizer pra você Dois caminhos Dois caminhos Nas próximos Dois caminhos Eu só quero que você A gente tem o seu amigo Benfeitor Quantas são o seu amigo Quantas são as pessoas Obrigado por tudo Essa sede Essa sede Sabe que as pessoas Sabe que as pessoas têm De conhecimento De informação Dia 28 de outubro Celebrado São Judas Tadeu, né? O santo das causas impossíveis Alguns dizem 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 Mas é também O dia de São Simão Então a gente vai saber Um pouquinho Desses dois santos E o que é que esses dois santos Têm em comum Depois é claro Um momento especial De oração Toda dedicada Oração dedicada A São Judas Tadeu Vamos lá Vai São Judas Tadeu E São Simão Foram dois apóstolos Que se uniram Na missão De espalhar A palavra de Deus E juntos Mudaram o curso Da história Evangelizando nações E transformando Milhares de vidas Através dos ensinamentos De Jesus Ambos Eram primos De Jesus E foram seus Fieis apóstolos O acompanhando Durante toda Sua missão Na terra Testemunhando Os milagres E ajudando A espalhar Suas palavras Após a partida Do mestre São Judas Tadeu O santo Das causas Impossíveis Viajou Por regiões Como a Mesopotâmia E a Armênia Levando consolo E esperança Aos que viviam Na miséria E marginalização Sua força E seu nome São sinônimos De esperança Até os dias De hoje Sendo a ele Que recorremos Quando enfrentamos Causas que nos deixam Aflitos E desesperados Encontrando conforto E esperança Em sua intercessão São Simão O Zelote Recebeu esse título Por ter pertencido A esse grupo bíblico Uma facção judaica Que lutava Pela libertação De Israel Do domínio romano Após a ressurreição De Cristo Acredita-se Que ele pregou O evangelho Em regiões Como o Oriente Médio E África Assim como Judas Simão demonstrava Um compromisso radical Com a difusão Do evangelho Mesmo diante De enormes perigos Ambos Se reencontraram Novamente Na Pérsia Onde passaram A anunciar O evangelho Juntos Demonstrando O poder da união Pelo nome de Deus A Pérsia Uma região pagã Era conhecida Por sua resistência A mensagem cristã E ambos Enfrentaram Grandes dificuldades E perseguições Durante suas pregações Como irmãos de fé Foram martirizados Juntos Permanecendo até o fim Fieis A sua missão De evangelizar Os apóstolos Judas e Simão Nos deixaram Um legado inestimável A coragem De anunciar O evangelho Mesmo nas situações Mais difíceis Eles Nos ensinam Que a fé Pode salvar vidas E que o amor a Cristo Supera Qualquer obstáculo São Judas Tadeu E São Simão Rogai por nós Tem algumas pessoas Que querem falar comigo Ao telefone Querem rezar comigo E eu Me sinto muito feliz Quando eu falo Com alguém ao telefone Se você deseja Falar comigo ao telefone Faz o seguinte Escreva nesse endereço Isso aqui ó Juntos.redevida.com.br É o site E no nosso site Você diz isso Olha Meu telefone é tal Eu gostaria De Ou então Por o Whatsapp Da Alcides É mais fácil Para mim Por o Whatsapp Faz eu saber Aqui no Whatsapp 11 91300 9029 E é dessa forma Que você pode Dizer Ó Eu quero falar Com o Da Alcides Eu quero rezar Com o Da Alcides E eu vou falar E rezar com você Com muito carinho Tá Hoje Eu quero trazer Algumas pessoas Que assim Me escreveram A Marlene Por exemplo Me escreveu Marlene Pode contar comigo Tá Com as minhas orações Ela disse oração Pela libertação Dos meus filhos Do alcoolismo Marlene Eu tô rezando por você Tô rezando pelos seus filhos E eu vou pedir Que São Judas Interceda por eles Junto A Deus Severina Eu vi que você me escreveu Pelos meus netos Pelo meu filho Nora Pelo Caio de 3 anos Que está internado Por mim Severina Eu tô rezando por você E eu tô rezando Pela sua família Por todos Da sua família Aparecida Pode contar comigo Viu A minha cura Da depressão Da alcoolismo Desangústia Desânimo Cura meu marido Do nascimento marcial Dessas dores Que ele tá sentindo Aparecida E eu tô rezando Por você Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Elza Pode contar comigo Ela disse assim Da alcides Eu peço oração Pela minha irmã Que está com problemas Sérios de saúde Precisa fazer uma cirurgia Tô rezando pela sua irmã Com todo o meu carinho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A Carmina Se assim Eu peço oração Para o meu marido Que ficou Um mês internado Agora está em casa Agora está em casa Mas acho que está entrando Em depressão Carmina Eu estou rezando Eu estou rezando por você E pelo seu marido Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Se o Mara Me escreveu Ela disse assim Da alcides Eu peço oração Para o meu irmão Vinícius Que fez a cirurgia Do transplante De rim Que ele consiga Se recuperar logo E para a minha mãe Marli Que se encontra A camada Que ela consiga andar Da alcides Se o Mara Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E agora nós vamos Nos dirigir a São Judas Pedindo Que Por ocasião Dessa festa Que os nossos corações Sejam tocados Resgatados Trazidos de volta Para o aconchego De Deus Lembrai-vos Glorioso São Judas Fiel servo E amigo De Jesus Que nunca se ouviu dizer Que Aqueles que recorreram A vós Implorando A vossa proteção Tenha sido Abandonado Animado Animado De grande Confiança Pelo amor Que dedicastes A Jesus Ajudai-me Em minhas necessidades São Judas Tadeu Dos casos Desesperados Protegei Minha vida Minha família Meu trabalho São Judas Tadeu Apóstolo e mártir Rogai por nós Rogai por todos nós Amém São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Nessa hora de aflição E necessidade São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Abrindo meu coração Te pedindo piedade Oh meu santo protetor Eu prometo em teu louvor Sempre honrar o teu nome Oh meu poderoso patrono Grande amigo de Jesus Me dirige e me conduz Pra que eu possa alcançar Essa graça o favor Intercede por mim Junto ao nosso Senhor São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Nessa hora de aflição E necessidade São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Abrindo meu coração Te pedindo piedade São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Nessa hora de aflição E necessidade São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Sabe que Dom Fernando Figueiredo sempre me diz assim Tau Cid, cinco e meia da manhã Eu já estou celebrando a missa E colocando todos os nossos Benfeitores em oração Os nossos telespectadores E eu acho muito bonito Ele dizer isso E você pode acompanhar O Dom Fernando Youtube.com Barra Dom Fernando Antônio Figueiredo É dessa forma Que você participa Também da missa Às cinco e meia da manhã Tem um convite De Dom Fernando Porque o Dom Fernando Eu disse assim Ô Dom Fernando Mas seria bacana Se o senhor mesmo Convidasse as pessoas Tem o convite aí Se tiver o convite Roda o convite Vai lá Um convite a você Com as bênçãos e graças De Deus Todos os dias Pela manhã Vamos iniciar A Santa Missa Através do Youtube Através do Facebook Lá estou eu Na capela do Santuário Celebrando uma missa Para que as bênçãos E graças divinas Estejam presentes Na sua vida E na vida De toda a sua família Paz e bem Querido Dalsides Venho humildemente Pedir as suas orações Pela minha família Pois estamos enfrentando Uma situação muito difícil Estamos prestes A ser despejados E não temos Para onde ir Eu trabalho Como cuidadora De idosos E ao longo do tempo Recolhi 21 gatos Abandonados Que estavam correndo Risco de vida Nas ruas Onde eu moro O dono da casa Disse que não Poderíamos ficar com eles E isso me deixa Muito angustiada Porque eu não quero Abandonar Esses bichinhos Que se tornaram Meus grandes companheiros Peço orações Para que o dono da casa Tenha amor E misericórdia E nos permita ficar Eu acredito muito No poder da oração E na bondade divina Para tocar os corações Das pessoas Com muita fé E gratidão Ana Lúcia Pereira Ana Lúcia Já vi que seu coração É bonito Mas nesse momento Eu também peço A sabedoria dos céus Para que você não arrisque Deixar A sua família Ao relento Por causa dos gatos Né filha Aí vão ficar Sem teto Os gatos E A sua família Então veja Se há uma possibilidade De conciliação Das coisas Na pior das hipóteses Dê Esses gatos Para pessoas Instituições Mas A sua família Nesse caso É prioridade Pensa nisso Deixai agora Vosso servo Vire em paz Conforme prometesses Ó Senhor Meus olhos Viram a vossa salvação Que preparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória De Israel O vosso povo Concedei Senhor Aos nossos corpos Um sono restaurador E fazei germinar Para a messe eterna As sementes Do reino Que hoje lançamos Com o nosso trabalho Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós vamos traçar O sinal da cruz E ao traçar O sinal da cruz Pedimos Bênçãos Graças Dos céus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Vou estar aqui Esperando você Sempre Tchau Olhando tua agonia Só posso imaginar De que a própria Virgem Maria Veio te buscar E com os anjos te levou Ao mais lindo lugar E todos os santos lá Estavam a te esperar E com os anjos te levar E com os anjos te levou Obrigado.